Música A igreja Nem mais sorprendido e mais terrível Música E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Hoje sempre é meu segundo dia Ele só, ele só Ao pecador, venho a dar a lenda Ele só, ele só E pelo céu, sento sempre vela Ele só, ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Hoje é meu segundo dia Ele só, ele só Deus é seu filho, seu garoto é frio Ele só, ele só Ele só Ele só, ele só Ele só, ele só Ele só, ele só Ele só Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele tem o segredo de vida Ele só, ele só